Se seu som é pesadão, vem bater de frente agora Ih, não aguenta porro Vocês, não dá nem pro começo Chaveiro treme terra Mais uma força Texout Texout Você acha que seu som é bom? Então presta atenção como se faz Chupa 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 Chupa, menino Desaboreia esse caroço Treme 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 Chaveiro treme terra Agora presta atenção, burro Sai, sai pra lá, caranguejo Não adianta andar pra trás, não A campanha ensabugada Módulos tarampos e alto-falantes eros O resto é o resto Chaveiro treme terra De Curitiba, Paraná, para o Brasil Produção e mixagem DJ Cesar DJ Cesar O DJ oficial Aça Brasil Aça Brasil Aça Brasil Chaveiro treme terra Mais uma força Texout Texout Antes de viris Deveis Cris Deveis Tubi Sebim pris Módulos, tarâmpos e alto-falantes erros O resto é o resto O resto é o resto DJ Cesar, o DJ oficial Lança Brasil, Brasil Javeiro Treme Terra De Curitiba, Paraná, para o Brasil Teste sua potência E saia daqui com esse som barulhento Respeita eu Sai sapo Sai sapo Chupa que é de uva E senta que é de menta Vem pra cima Que nós te arrebenta Teste sua potência Aaaaaah 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 Se inscreva. Acesse agora mesmo. www.panduridimcesar.asabrasil.com Zaveiro treme terra. Mais uma força TexAlt. E aí, Gratito. Você acha que aguenta? Então toma até o talo, seu bosta. Sai da frente, seus manés. Gênio Fina! Javeiro treme terra. De Curitiba, Paraná, para o Brasil. Quem tá com o nome sujo do SPC, levanta a mão e dá o grito. Aumenta aí, mané. Que o seu som não dá nem pro começo. Zaveiro treme terra. Zaveiro treme terra. Javeiro treme terra. E aí, vai carar? Então encosta de bundinha. DJ Cesar, o DJ oficial. Vaza Brasil. Vaza Brasil. Brasil. Não tem conversa não, meu irmão. Vaza seu mané. 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 Teste sua potência. Teste sua potência. Teste sua potência. Teste sua potência. Música Módulos tarups e alto-falantes eros, o resto é o resto Música Sabeiro treme terra, e aí, vai encarar? Então encosta de bundinha Sai sapo Sabeiro treme terra, e aí, vai encarar? Música Música Sabeiro treme terra De Curitiba, Paraná, para o Brasil Música O seu pesadelo vai começar Música Música Sabeiro treme terra Mais uma força TexAlt TexAlt DJ Cesar O DJ oficial Asa Brasil 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 Brasil